Olá galera, beleza? Eu sou o Carlton Terceira, seja bem-vindos a mais um dia aqui no meu segundo canal E hoje, galera, o vídeo de hoje é... É nada menos do que um vídeo sobre Madagascar Hoje iremos falar do filme Madagascar Eu fiz quatro vídeos sobre o Shrek, sobre os quatro filmes do Shrek Né, que o primeiro foi falando sobre o Shrek 1, depois Shrek... Depois vídeo falando sobre o Shrek 2, e depois vídeo sobre o Shrek 3, e depois vídeo sobre o Shrek para sempre E agora eu quero começar a fazer vídeos sobre resumo de filmes, tá? E hoje chegou o dia de eu fazer um vídeo falando sobre Madagascar Vai ter três vídeos sobre os três filmes de Madagascar E talvez eu possa fazer um vídeo de resumão do filme Os Pinguins de Madagascar Que é do filme Os Pinguins de Madagascar Talvez eu possa fazer um vídeo do resumão do filme Os Pinguins de Madagascar Que é tipo meio que o Madagascar 4, tá bom? Beleza? Ok? Tudo certo? É isso? Então deixa muito like no vídeo, minha meta de like 184 likes Ou, minha meta de like 185 likes, tá, galera? Deixa muito like no vídeo, me sigam no meu Instagram, no TikTok Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, tá? É isso, deixa o like e vamos pro vídeo, bora refalar de Madagascar Enfim, bora falar do filme Madagascar O filme começa com uma intro, com uma intro de abertura, né? Que é o Marty, tipo, mano, tipo, beleza, correndo, alegre, pulando Aí atrás dele aparece o Alex que vai à direção a ele pra atacar e fazer o elemento surpresa, eu acho Não é pra atacar ele Talvez devorar ele, não sei Aí depois, aí depois, aí depois aparece o nome Madagascar Que é o nome do filme E depois o Marty acorda pelo Alex, porque era um sonho, né? Ou era um pesadelo, né? Porque, no sonho dele, o Marty, quer dizer, o Alex ia devorar o Marty Não, 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 isso jamais, isso jamais aconteceria, tá bom? Beleza? Ok, tudo certo? Então, vamos nessa Bom, é aniversário do Marty e o Alex Eu presenteia ele um floquinho de neve Só que em todos os aniversários que o Marty teve O Alex sempre deu um presente, tipo, um floquinho de neve Um ursinho de presença do Alex, etc, etc Aí, começa a rotina O zoológico de Alex e os animais, beleza, né? De boa, etc Tem o rujo do Alex, né? Beleza, né? Tal, né? Aí depois, mais tarde de noite Começa o aniversário, a festa de aniversário do Marty E ele fala que o sonho dele é pra ir pra Califórnia Só que O Alex não acha isso muito legal, né? Do Marty, dele ir para a natureza Ele fala, não, não vai pra natureza Quer dizer, não vai pra natureza, mano Quem pode é só homens E pinguins, eu acho, não sei Pô, não vai Mas é aí que de madrugada O Marty foge e vai para o aeroporto Para, né? Ir para a natureza Quer dizer, não, ele vai na Ele vai na estação de trem Pra pegar um trem Pra ir pra natureza Que é em Madagascar Que é tipo na África É, mas acontece que Acontece uma coisa O Alex acorda e fala Marty, Marty, Marty Aí depois ele descobre que o Marty foi Na natureza Foi para a natureza Foi, 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 foi Foi para a estação de trem Para pegar um trem Para ir para a natureza Merriman, Gloria e Alex Foram atrás É É do Do Martin Do Martin Aí eles encontraram Martin E depois foram barrados E E depois foram sequestrados E depois Foram parar no navio E aconteceu E o pior que aconteceu E aconteceu o pior As caixas que eles estavam Eles foram parar no meio do mar As caixas que eles estavam tipo Presos Elas caíram no meio do mar E eles se separaram E foram parar Na 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 Natureza Em Madagascar Chegando lá O Alex E os animais O Alex Ele fica feliz Porque encontrou o Martin Né Porque ele nunca Porque ele nunca Né Porque ele jamais ia Né Porque ele Ele pensou Que nunca mais ia ver O Martin Mas ele ficou bravo Porque ele trouxe Ele Para Para Na Naturizar Sem Trouxe a gente Para dar Natureza Eu Estou Em um lugar Que Sei lá O que E tal Eu Mano o tempo Que o vovô Volta para casa Aí agora Diz Tem que esperar Os homens Os homens Os homens Né Aí beleza Mas é aí Alguns minutos Depois Né Tá tendo Tipo Né Alguma coisa Acontecendo No fundo Né E que é o que? Eu Eu Remexo Eu 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 Me Remexo Muito Toca uma Música No fundo Que é Eu Me Remexo Muito E a gente Encontra Outro Personagem Do filme Que é Quem Adivinha O Rei Julian A gente Encontra Ele A gente A gente Acha Ele no Filme Quer dizer Ele Aparece No Filme E Ele Contra Os Bobots Né O Alex O Martin O Melman E a Glória Ele Encontra Eles E Apelita Eles Tipo Box Beleza Só Que Ele Eles Tipo São Tipo Os Arremóis Gigantes Né Como O Rei Julian Falou Mas Ele Fala Tipo Teve Homens Aqui Aí Ele diz Sim Aí Ele Aponta Um Esqueleto De Um Homem Em Cima De Uma Árvore E Tem Um Avião Meio Que Tá Quebrado Né E Que Eles Usam No Segundo Filme Pra Voltar Para Nova York Só que Eles Param Na África Né Beleza Enfim Mas É Aí Que Depois Beleza Mais Tarde O Martin Márcio E O Alex Eles Fazem Tipo Sei Lá Um Cantinho Só Deles O Martin Faz O Cantinho Dele O Martin Faz O Cantinho Dele E o Alex Faz O Cantinho Dele O Cantinho Do Alex Deu Errado Mas Depois Ele Foi Pro Cantinho Do Mar Beleza A gente Ficaram Lá Passaram A noite Dormiram Lá Etc Etc Beberam Uma água De coco Sei lá E Depois Eles Foram Sequestrados Pelo Rei Julian E Depois Ele Apresentou Madagascar Para Eles De boa Aconteceu Algumas Coisas Alex Virou O Rei Mas Tem Um Problema Depois O Alex Ficou Maluco Ficou Doido Ficou Selvagem E Mordeu A Ponda Do Martin Ele Viu Selvagem Ele Devor Todo Mundo Ele Viu Um Monstro E Depois O Alex Aí Depois Todo Mundo Fugiu E Ele Viu Que Ele É Um Monstro Aí Depois Ele Foi No Território Das Poças Que Quer dizer As Fossas E Ele Foi Lá Né É O Único Lugar Que Ele Foi Né Pra Tipo Tipo Né Pra Se acalmar E Falar Que Eu Errei Fundo Eu Errei Fundo Mas Mas É É Aí Que O Martin Ele Tipo Ele Vai Atrás Do Né Do Alex Pra Falar Que Temos Que Para Crase Quer dizer Que Ele Achou O navio Que Os Pinguins Estão Para Eles Voltarem Para Nova York Ele Fala Que Não Quer Mas Beleza Ele Recusa E Foi Aí E Foi Aí Que O Que O Martin Ele Foi Encercado Pelas Forças Né E Beleza Aí Depois Chegou Melman A Glória Eles Falaram Encercado Pelas Forças Aí Depois Um O Alex Vai Proteger Todos E Espanta As Forças Né Jun Junto Com Os Pinguins Beleza Tal Aí Pra Finalizar O Alex Volta Ser Um Leão Do Bem Ele Volta Ser Como Ele Era Antes Porque Depois Ele Um Leão Selvagem Depois Um Gatinho Leão Bonzinho Né Aí Depois Aí Depois O Aí Depois Tem O Navio Que Eles Vão 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 Nova York Tá Sem Gasolina E No Final O Recruta Fala O Capitão Esqueceu De Botar Gasolina No Navio No Barco Aí Diz Deixa Isso Pra O Segundo Filme Tá Bom E O Filme Caba Por Aqui Acho Que Foi Gente Madagascar É Uma Das Melhores Animações De Todos Os Tempos Muita Gente Fala Que Ah Esse Filme É Muito Antigo Ah Esse Filme É Muito Antigo Muita Gente Já Viu Gente Se Você Assiga Esse Filme Ele Hoje Ele Continua Bom Ele Tem Uma História Muito Boa Ele É Muito Divertido Eu Posso Ver Ele Várias Vezes O Filme É Muito Massa É Um Dos Melhores Filmes Da Dreamworks Foi A Dreamworks Que Produziu Esse Filme E É Um Dos Melhores Filmes Da Dreamworks O que Tem A dizer Só Para Esse Filme É Isso Se Você Gostou Do Vídeo Sobre Madagascar Deixar Muito Like No Vídeo E Se Inscreva No Canal Comente Compartilhe O Vídeo E Foi Isso E Até A Próxima Fui Tchau